O bazar do Grupo Gama foi retomado com abertura para o público na sede da instituição durante o horário comercial. O bazar vende a preços acessíveis, calçados e roupas, além de acessórios e itens de cama, mesa e banho. No bazar do Gama é possível montar um enxoval para bebês, por exemplo, com peças em estado de novas a partir de R$ 1,00 a unidade. Essa arrecadação ajuda e muito na manutenção da casa, porque nós sempre temos pacientes que ficam alojados aqui na casa e nós temos os pacientes e acompanhantes, é bom dizer, que eles vêm ou para almoçar ou eles ficam um curto período para fazer os tratamentos. Então esse bazar é importantíssimo para nós. O bazar do Grupo Gama é uma oportunidade para a comunidade que pode, desta forma, contribuir com a causa. Aqui são milhares de peças que vêm das roupas infantis até as roupas para adultos. Lembrando que são peças em excelentes condições e também higienizadas. Sai daqui prontinhas para o uso. Assim que as portas do bazar se abrem para o público, enormes filas se formam. Aqui também estão novamente os voluntários, como Dona Catarina Campos, que compra no bazar há 10 anos. É bom os produtos. Nossa, para piazar, trabalhar, nossa, tudo é... Preços bem acessíveis? Bem, bem. Agora o mais lindo disso tudo é que a senhora está ajudando a causa, né? Sim, é por isso que a gente vem mais para ajudar. Vale a pena, é gratificante essa ajuda. Juraci dos Santos também está na fila para comprar. Ajuda desde a fundação da Casa de Apoio. Nós plantávamos nesse terreno, colhia. Depois veio a construção, a gente colaborou também sempre. E sempre a gente colabora, porque a gente precisa e também ajuda, né? O bazar também só é possível graças a pessoas como Maria Salete Santin, voluntária para o trabalho há 10 anos. Muito gratificante, é muito bom. A gente se sente feliz fazendo alguma coisa assim em prol de pessoas que têm câncer ou outras também que venham aqui. É maravilhoso ser voluntário. Todos os itens são doações da comunidade. Além de peças seminovas, tem muitos itens novos. Literalmente, o bazar do Gama significa ir às compras com solidariedade e amor ao próximo. Tchau! Tchau! Tchau!